Não vou negar quem sou, não amassarás em mim Desde quando te entreguei meu coração Não vale a pena te ligar, me trocar de viver Se for meu rosto de mim, pra mim significa viver Não vale a pena te ligar, me trocar de viver Se for meu rosto de mim, pra mim significa viver Se for meu rosto de mim, pra mim significa viver Se for meu rosto de mim, pra mim significa viver Meditaria é o céu do Senhor Dentro da cordalha vou mostrar quem é Sendo quem eu sou, eu adoro e amor Nem a morte vai nos separar, Senhor Não vou negar quem sou, não amassarás em mim Desde quando te entreguei meu coração Não vale a pena te ligar, me trocar de viver Se for meu rosto de mim, pra mim significa viver Não vale a pena te ligar, me trocar de viver Não vale a pena te ligar, me trocar de viver Se for meu rosto de mim, pra mim significa viver Se for meu rosto de mim, pra mim significa viver стро de mim, pra mim significa viver Amém. Amém. Amém.